Diálogo aberto e agora nós vamos conversar com o cientista político Raul Navegantes. Já é um velho conhecido aqui da TV Nazaré e também do Diálogo aberto. Nós quando queremos tratar temas ligados à ética, à importância da ética na vida pública, nós sempre solicitamos Raul Navegantes, que é uma pessoa bem abalizada, para falar sobre isso. E nós vamos falar justamente, nós estamos num período de efervescência política, campanha eleitoral, eleições municipais, muitas promessas. Em nível federal nós vimos, estamos acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, aqui uma série de CPIs que existem em relação à corrupção. Por que isso acontece? Qual a importância da ética na vida social e na vida particularmente agora nesse período política? O que é que a população pode trabalhar, como pode trabalhar na escolha dos seus candidatos? Escolher bem agora o seu prefeito, os seus vereadores. Como fazer isso? Qual a importância da ética na vida social? Nós vamos conversar um pouquinho, nessa meia hora, nós vamos um pouquinho conversar sobre esse tema. Bem-vindo, professor Raul, ao nosso programa, para a gente conversar sobre... Então, nós conversamos sobre essa questão da ética na política. Se fala muito da ética, da ética, mas quando se fala da política, já existe quase uma descrença em relação à classe política. As pessoas dizem, não, mas ali é um meio de corrupção, é um meio... Eu queria que o senhor falasse a importância da ética e como ligar essa ética à vida política. Bom, antes de mais nada, boa tarde a você e à audiência da TV Nazaré. É muito importante começar a tratar da descrença da população na política. Existe um ditado, e esses ditados populares têm profunda base na realidade, ele diz, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se o povo descrena a política, tem razão. Tem muita razão de descreir na política. Porque a política não merece essa crença, não. E é bom que nós falemos, nesse momento que você mencionou, com bastante precisão de efervescência política, de que essa efervescência não começa nem termina agora. Ela tem um momento, digamos, de pico nesse momento e deve se prorrogar ao longo do mandato pela população. Pela população que descreve nos políticos. E isso é verdadeiro, parece que a descrença é maior e, na minha interpretação, tem toda a razão de ser. Imagine você que o presidente do Congresso tem a sua fisionomia estampada no livro. Num livro que está sendo muito divulgado, que é um livro maldito. O título do livro, Honoráveis Bandidos. O personagem principal é o presidente do Congresso. Quem lê o conteúdo daquele livro, feito por um jornalista, de maneira brilhante, fica estarrecido com o que este homem fez, o que é incapaz de fazer, contra o bem-estar comum. Um outro livro, também mais recente ainda, trata da privataria tucana. Como um partido político no poder transferiu o bem que era do Estado para o particular, fazendo com que o particular oferece ganhos inacreditáveis e esse partido e membros do partido, junto com esses particulares. Quer dizer, é algo de muito, muito sério que está indicado nesse livro e em outros, em artigos de jornais. Eu falo dos livros porque estão mais sistematizados, estão mais comprovados do que na imprensa do dia a dia se pode fazer. Isso não é novo, isso não é de agora, isso é da política, da maneira como ela vem sendo feita. Existiu um dramaturgo muito famoso, cujas peças ainda são encenadas hoje, é do século passado, ele nasceu no século XIX, alemão Bertolt Brecht, que dizia que a política, como vocação, é a mais nobre das atividades. Como profissão, é a mais vil e ele continua tendo razão. Bom, viramos as costas para os políticos? Não, ao contrário, devemos estar acima deles. Quando se fala de ética, nós devemos cobrar no dia a dia a ética, na política o exercício da ética. Estamos diante de eleições municipais e normalmente os candidatos focam os seus propósitos de campanha no município. Muito bem. Mas o município é um detalhe do mundo. É preciso que os candidatos vejam o seu município como esse pedaço do mundo. Eu não vejo nas campanhas políticas, por exemplo, os candidatos falarem das grandes causas que sacodem a humanidade. O racismo, por exemplo. Nenhum vai fazer nada. Não está na campanha deles. Eles não estão pensando nisso. E outras questões sociais, como a homofobia, como, enfim, questões que transbordam o município e que fazem parte do mundo cotidiano. É como se eles estivessem ausentes do mundo. É como se o município deles fosse uma ilha completamente deslocada de tudo aquilo que se passa na humanidade. Não é assim. A sociedade global hoje é mais verdadeira do que antes. A globalização está mais presente do que anteriormente. E quando se vê programas como este, que abordam as questões de Belém, de Ananindewa, de Marituba e por aí vai, se fala de região metropolitana de Belém. Mas quando se fala de região metropolitana de Belém assim dividido, não se imagina que esse conjunto de municípios precisa de uma orquestração forte, metropolitana, que os abranja a todos. Ora, se cada um se restringe a sua pequena área, a seu município, ele ignora um processo dinâmico que a população está vivendo. E sofrendo que há o processo de conurbação, da criação de uma urbanização intermunicipal que passa além dos limites do município, que passa além dos poderes dos prefeitos e que eles estão despreparados, pelo menos nas suas propostas, de contemplarem o que vai fazer com a conurbação. Há a conurbação. Não tem consciência, talvez. Não tem consciência. Há e o racismo. Há e a homofobia. Há e a humanidade. Parece que o município é uma célula pequenina, isolada de todo o resto. Não é assim, não pode ser assim. E nós devemos, especialmente em programas dessa natureza e outros que sejam criados para tal fim, cobrar dos nossos políticos isso. Nós temos um resquício ainda muito forte do nosso passado colonial prepotente, em que as autoridades são imaginadas acima da população. Nada disso. É o contrário. Numa democracia, a autoridade... Eles representam, sim. É. Autoridade é você, é o eleitor, é o outro, até eu mesmo. Nós somos as autoridades e eles estão lá porque nós delegamos a autoridade para eles. Então, nós temos todo o direito de exigir dele. A autoridade está a serviço da população, a serviço da cidadania, a serviço da negritude. Por que é tão difícil, professor, esse conceito? Justamente, o senhor falava aí do Bertolt Brecht, que falava da atividade mais elevada, ou então se fala muito da política como a arte do bem comum. Por que é tão difícil nessa vida política pensar que é um serviço à comunidade, um serviço às cidades, não é? Esses conglomerados de cidades, essa junção, essa parceria das regiões metropolitanas, como no nosso caso, que o senhor falou. Por que é tão difícil esse conceito de política e a política fica tão desacreditada, da sua opinião? Bom, nós temos uma herança colonial que nos marcou. Isso nós ainda não superamos completamente. Nós temos esse cacuete de ver a autoridade como alguém acima de nós. Isso aí é algo que nós, como sociedade, devemos trabalhar para superar. E também isso é algo que é criticável contra nós. Nós temos as nossas organizações socioprofissionais, religiosas, que são capazes de refletir o que o cidadão de todo dia, aquele que acorda às cinco da manhã, se pendura no ônibus, vai para o trabalho, chega em casa às sete, oito horas da noite para engolir alguma coisa, descansar e ir para o trabalho. Nós temos organizações que são capazes de superar esse cotidiano, esse dia a dia, esse rameirão. Pois essas organizações precisam estar atentas e, felizmente, às vezes estão atentas e conseguem interferir positivamente nesse rameirão. É o caso do Ficha Limpa, Onde a CNBB e a OAB, conjuntamente, mobilizaram a população do país e conseguiram fazer uma pequena revolução na política. A revolução que os políticos, eles, não fariam. Não fizeram. Não fizeram? E não fariam. Não fariam. Então, essas organizações socioprofissionais fizeram por nós, com o nosso aval. A população assinou, a população referendou o movimento e foi mais de um milhão de assinaturas, um milhão de pessoas, dizendo, um milhão e meio, você tem razão, dizendo, não, nós não vamos continuar assim, nós não vamos aceitar mais isso. A política se manifestou entre nós como uma espécie de aristocracia e essa aristocracia faz questão de se manter e tem uma coparticipação muito grande das finanças. Nesse caso específico do Ficha Limpa, foi um movimento maravilhoso. Veja bem que, para as eleições atuais, centenas de políticos foram alijados da campanha, quase um milheiro. Quase mil políticos foram alijados da campanha eleitoral. Uma grande conquista, não é? Enorme. Enorme. Salvo engano, foram 800. Os que já foram, ainda tem alguns aí, que eu espero que sejam também afastados pelos males que têm causado. Então, é uma conquista fantástica. E atrás dela vêm outras. Vêm decorrências, vêm corolários, vêm coisas que se seguem. O processo que se estabeleceu da necessidade de ter transparência em todas as atividades públicas, de se saber quem ganha e quanto ganha dos cofres públicos. Isso era uma coisa impensável. Impensável há alguns anos atrás. Há dez anos atrás, um guri de dez anos, não está vivendo isso. No nascimento dele, seria absolutamente incapaz. Nós seríamos incapazes de pensar uma coisa dessa. E foram cidadãos profissionalmente bem localizados, que se posicionaram. Eu mostro o meu contra-cheque. Que todo mundo mostre o seu. Isso é fantástico. A questão do voto cidadão. Muitas vezes se fala, tem esse slogan, voto não tem preço, tem consequência. E justamente falando dessa possibilidade do eleitor ter consciência de quem votar, em quem escolher. O senhor acha que existe uma caminhada da população em relação a essa responsabilidade, a essa conscientização? Acho que sim. Eu estou convencido de que existe sim essa caminhada, apesar de todos os pesados, apesar do muito que ainda se tem a caminhar. Uma das minhas posições de apoio a isso é a desconfiança social do político. Essa, para mim, é uma questão muito importante. Todos, ou quase todos, ou majoritariamente, desconfiamos do político. Eles estão lá, não é exatamente de acordo com o discurso. E eu gostaria de dar mais um passo nessa caminhada social. Eu acho que a vida de um professor se justifica nesse sentido. Essas campanhas milionárias, onde se gastam fortunas para o comum dos mortais, para pessoas como você e eu e a esmagadora maioria da população, o dinheiro que sai do nosso bolso tem uma justificativa. É para comprar a carne, é para comprar o peixe, a farinha, o feijão. Quer dizer, sai e tem um retorno. Na política, não. As pessoas dão altruisticamente porque creem que aquele candidato vai fazer o bem da nação ou o político está obedecendo a interesses privados camuflados. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso, sobretudo porque estamos vivendo e daqui a pouco vamos ver na televisão, até agora se quisermos veremos, o julgamento do mensalão do PT, que é um escândalo. E é justamente isso de que eu estou falando, dos interesses privados camuflados. E como se fala do mensalão do PT, tenho não falado mensalão do tucano. Não convém falar. Os próprios políticos procuram abafar isso. E é papel da imprensa, é papel do magistério, é papel da população descobrir isso. Fazer com que o sol penetre essas áreas obscuras da sociedade. Como que agora nós estamos prestes a eleger prefeitos e vereadores. Como escolher bem? Que critérios o senhor daria, porque nosso tempo passa muito veloz, né? Que critérios o senhor chamaria atenção para o eleitor em relação às eleições que se aproximam? Difícil. É uma questão difícil. A gente, em ciência, chama números clausos. Nós estamos presos dentro de um grupo. Então, nós temos que escolher dentro daquele grupo. Nós não podemos escolher, como eu gostaria, de eleger. Não, você não está lá dentro desse número. Então, tenho que escolher dentro daquele grupo. É ver com muito cuidado o que essas pessoas têm feito. O que essas pessoas também não têm feito. Qual é o caminho que essas pessoas têm perseguido e também qual é o político, qual é o partido político a que elas estão vinculadas. Tem partidos populares. Tem partidos absolutamente antipopulares. Então, é preciso que o eleitorado faça esse exercício, além de tudo mais o que tem que fazer, além do seu penoso dia a dia, além do seu trabalho, do seu cuidado com as crianças, com a profissão, com o domicílio, com tudo em fim. E tenha cuidado também com esse olhar para esse grupo que postula dirigir o seu município e que, evidentemente, pode trazer ou não retornos para a sua família, para a sua comunidade, para o seu quarteirão, para questões mais amplas. Inclusive, como eu falei há pouco, como as questões de humanidade. E acompanhar, não somente na hora de votar, mas acompanhar todo o mandato do prefeito, do vereador, no caso, municipal. Sobretudo aí. Sobretudo aí. É preciso que esteja atento para ver o que é que essa pessoa está fazendo. E tentar incluir elementos novos na política, como foi a questão do ficha limpa. Nós, sociedade, conseguimos fazer isso. Na democracia americana, tem uma questão muito interessante, que não tem tradução para o português, que em inglês se chama accountability, que é o dever que o político tem de prestar contas daquilo que está fazendo, com relação àquilo que se propôs fazer. Então, algo dessa natureza é preciso ser acrescentado ao nosso processo político, mesmo que seja contra os nossos políticos no poder. Porque, não nos esqueçamos, o poder é nosso. Eles estão lá por delegação. Essas coisas é preciso que nós enfrentemos através das nossas organizações religiosas, sócios profissionais e tudo, ou através de nós mesmos, de associações de pais e mestres, de associações de mães de família. A importância de exercer a própria cidadania, não é? A cidadania de se vincular, como nós somos frágeis unitariamente, é preciso pensar em como fazer isso comunitariamente. Certo. Professor, o nosso tempo já está, passa muito rapidamente, certamente a gente passaria a tarde toda aqui conversando. Mas eu deixo uma palavra final, que o senhor queira se dirigir ao nosso telespectador, sobre essa importância da ética como um momento atual, como a sociedade exige de cada cidadão hoje. É. Eu acho que essa questão da ética na política deve ser focada principalmente no eleitor. nada de pensar nos candidatos, não. Isso a gente vai ver no caminhar, depois das eleições. Tanto dos que nós elegemos, como daqueles que não foram eleitos. Eles ameaçam voltar. Mas, é preciso que nós estejamos dispostos a ver isso e não apenas reclamar que a rua está esburacada, que a cidade está suja, que tem capim aqui, ali, acolá, que as minorias não são respeitadas. A nossa ética deve ser justamente a ética de participar na política, de procurar os nossos eleitos, quando eles forem, e dizer para eles, o que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo tudo isso? E você não está nem aí, você está viajando, foi visitar outras realidades, ou não tem comparecido a plenário, não tem apresentado nada que interesse à população. É preciso que nós estejamos dispostos a fazer isso, em especial, em conjunto, através de nossas organizações, as organizações que nós fazemos. Ok. Queria agradecer pela disponibilidade, por estar presente aqui no nosso programa. Foi uma alegria. Tenho certeza que também essa reflexão serviu para todo mundo que acompanha a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela participação, e a gente se encontra no próximo programa. Eu queria dizer que, nos próximos programas, nós continuaremos entrevistando os candidatos a prefeito. Dessa vez, serão os candidatos a prefeito de Marituba. Na próxima semana, conversaremos com os candidatos a prefeito de Marituba. Eu espero por você. Até lá. Tchau.